Treinador novo e um pacotão de reforços. É assim que a União vem se preparando para a Série D do Campeonato Brasileiro. A estreia do Colorado na competição está marcada para o dia 21 de maio contra o 7 de setembro de Mato Grosso do Sul. Mas, como todo time precavido, é melhor testar a equipe antes de ir para o combate oficial. Por isso, neste domingo tem amistoso do Colorado contra o comercial também de Mato Grosso do Sul no estádio Lutero Lopes. A gente vai ter esse amistoso que antecede a nossa estreia no dia 21. Esperamos já colocar em campo o esboço que a gente pensa para que seja o melhor para a União para que na semana do jogo do 7, no dia 21, a gente possa entrar forte e, consequentemente, conseguir o resultado que nos interessa, que é a vitória. Ainda de acordo com o treinador, a partida servirá para observar a individualidade de cada jogador e também para colocar em prática a filosofia de trabalho e a postura tática que a equipe precisa adotar em campo. Eu coloco para os jogadores, indiferente de idade, quem tiver melhor no futebol, eu acredito que o futebol seja o momento. Então, quem tiver melhor no momento, é a que a gente vai escolher para que possa entrar nos jogos e, consequentemente, a gente consiga os resultados que nos interessam. Já que o assunto é observar jogadores, é bom começar pelos novatos do time, como o atacante Kaique Oliveira, de 24 anos. O atleta atuou pelo Cacerense no campeonato estadual, marcou três gols dos sete feitos pelo time na competição e agora ele sabe bem da responsabilidade em defender a camisa do União. A responsabilidade aumenta porque, se tratando do Brasileiro para a Série D, a gente tem que trabalhar mais para a gente estar focado, para a gente buscar essa classificação que é a Série D que vai ser importante para a gente, para o clube e também a União. Na lista de reforços, pode incluir aí também o goleiro Ronaldo, que veio do futebol paulista. O atleta garantiu que está pronto caso o treinador faça a opção dele como titular. Sim, minha partida não tem, acho que hoje está fazendo 11 dias, minha última partida, então questão de sequência de jogo, parte física, está em dia ainda. No pacotão de novos jogadores, ainda tem dois agueiros e um volante. O amistoso está marcado para as seis horas da tarde e o ingresso custará dez reais.